E aí galera, quem fala é o Vini E eu estou recebendo um vídeo para vocês de GTA V tunando uma moto Dessa vez a moto é a Bat 801 Muito show, é uma Kawasaki na vida real, obviamente Vocês estão vendo que eu só estou trazendo Kawasaki, né? É, bora tunar Já está na cor mais linda possível, mas eu acho que eu vou mudar Então, bora lá Desculpa, desculpa Blindagem, 100% Freios de corrida Motor, esse é o nível 4 Buzina Vou colocar uma de loop Essa daqui vai ficar legal Desfarói, xenon Placa, preta Não É, preta, meu padrão é preta Cor, cor principal Agora nós vamos ver a cor dela Nossa, um pretão, né? Ela fica show Falando em prato e preto Essa é a flecha prateada Transmissão Descorrida Turbo Sim Roda, tipo de roda Roda dianteira Gostei desse daqui Nem consigo ler o nome da roda É a primeira Cor da roda Preta Pneu Pneu Melhoria de pneu Pneus personalizados A prova de bala Desculpa, galera Tô mal Fumaça de pneu Preta também E é isso Tando de uma moto É muito rapidinho Só que o test drive Ela é mais longo Galera, durante esse período Dessa semana Sem internet no canal Vai ter só GTA Você já deve ter percebido isso, né? Só vai ter GTA Pois Eu não quero jogar Minecraft Com pouco tempo Bora lá Chamar no grau aqui, ó Pelo amor de Deus Aí no grau Nossa Tô melhorando, né, galera? Dirigir moto Nossa Tô muito complicado Nossa Nossa Olha ele, olha ele RL Isso Vai Vamos beijar o chão Uhul Show Ela tentando ficar quieta Todo concentrado Dirigir moto Vou morrer aí agora Vou morrer Fazer um curvão aqui Nossa Fazer outro curvão aqui Não é aqui Nossa Não é aqui Chassass Chassass Não é aqui Ai meu Deus Agora eu vou ir longe Let it go Let it go Oi, poste Meu amigo Meu amigo Meu amigo Acabou o especial E eu tô vivo Aí sim Tô atravessando muitas Lady Rovers What the fuck man Os caras se jogaram Por cima de mim A vida de caminhoneiro, oh! Então tá, né? Vou levar a última aceleradinha aqui, calma, e soltar a buzina. Pra vocês verem. Já era, desisto ou não consigo mais. Galera, esses vídeos tão ficando bem curtinho, por causa da minha câmera, ela só grava um vídeo curtinho assim. Muito obrigado por ter assistido, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Falou-ze! Fui!